Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior Falando trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E aí pessoal, hoje estamos com o Landon aqui, né? Tem zumbi chegando ali na frente agora Eu acabei de completar aqui, né pessoal, aquela missão do agente Recompensas da Horda Porque veio uma horda aqui assim, que acabou, acabou de vir outra aqui agora Não tem de iniciar o episódio, nem que tem o sobrevivente aqui ainda Tá inchado chegando aí Falou inchado, mas não vinha inchado aqui, né? Tem um selvagem ali pra frente A gente tem a missão aquela ali do selvagem também, pra gente estar controlando E tem os colossais mortos com arma Tem zumbi entrando aqui Onde? Ih, tava aqui dentro, tinha um zumbi aqui dentro Era isso mesmo? Beleza, deixa eu só vir aqui rapidinho Nossa, que arma de assalto, né? Beleza, só que eu não me lembro se esse 762 conta, tá? Mas beleza, vamos pegar ele Se aparecer algum colossal A gente utiliza Deixa eu só recarregar aqui a arma Deixa ela totalmente carregada Hoje a gente vai destruir núcleo pestilento, né pessoal? Vamos estar destruindo núcleo pestilento neste episódio E hoje, né pessoal? Quem viu aí no canal A nossa série de Fallout 4 voltou, né? Eu estava afim de jogar ali o Fallout Porque eu gostei daquele jogo, né? Então Eu peguei aí e trouxe A série de volta para o canal Certo? Eu quero ver aquele selvagem ali primeiro É perto aqui? É mais ou menos pra cá Só que ele está sozinho Ou é uma horda? Não sei, né? Vocês sabem que eu tenho que Passar esses Inchados primeiro Tem mais um lá dentro Ah, ele está vindo ali já O centro na faquinha aqui Era pra contar, né? O núcleo na faquinha lá Quando foi pulando Contou aqui, não conta Testei mais uma vez aí Só pra Ter certeza Eu vou ter que levar na Na espada ele Pelo jeito então, né? Ah, esse aqui tem Tem esgrima Furtividade Potência Disparo Esse tem tudo, né? Então, beleza Ah, eu só vou trocar Aqueles lanchinhos ali Agora, primeiro Deixa eu vir aqui Vou trocar Pro latinha de Essa mina aqui Que é melhor Se por acaso Encontrar um selvagem Pra gente levar na Na lâmina Na faquinha, né? Não preciso reparar o carro Deixa eu só dar uma olhada Que se tem Combustível na mala Tem O problema é que Eu deixei de um jeito aí Que eu não consigo Entrar no carro Nem de um lado Nem do outro Parar esse Viking aqui Mais pra cá Beleza Agora eu consigo entrar Eu vi que apareceu O comerciante novamente Eu vou ir, né, pessoal? Já que apareceu Se tiver munição Pra eu pegar aí Novamente A gente já pega Daqui a pouco A gente vê o núcleo aí Qual que a gente vai destruir A gente vai pra cima Não tenho pressa De ir fazer Isso aí agora Será encontrar Um selvagem aqui E tentar levar ele Já pra completar Mais essa Missão Do agente de recompensas A gente lá Buscar essas recompensas E ativar outras Ali agora já 100 metros Já vamos chegar Ixi, ali tem selvagem Mas tem mais do que um Eu acho O problema é que tem Uma galera ali, né? Como é que eu tenho que matar Essa galerinha aí Pra poder atrair o O selvagem Vai Aquele já veio Já Beleza Vamos passar esse Pessoal aqui Primeiro Também eu posso Deixar ele quase Morrendo, né? Sai Vai Ah, vai Vem que esses Aê Sério Pula Matar esses Zumbis aqui Primeiro Eles vão me incomodar Já deixei ele quase Morrendo Já Vamos ver se eu Finalizo na lâmina Corre Beleza Selvagem Finalizado na Na lâmina Já foi Deixa eu só Terminar aqui De fazer a limpa Caiô Essa aqui Não tem Zumba Pegar aquele Berrador lá Já era Foi Facinho Até Não foi Difícil Tirando o Zumbi Na volta Olha aí Mais dois Saquinhos De munição Aí sim, né? Produtos Químicos Semente Com certeza Só não vou levar Aquela arma ali A gente podia levar Só pra pegar A munição Dela Mas Não Aquela coisa Que eu falei, né Pessoal Como eu Encerrei o vídeo Lá Ele não tinha Sumido Isso aqui E aí Saí do jogo Quando a gente volta Como não acabou O tempo Dele sumiu Ele acaba Aparecendo Novamente E foi Que aconteceu Beleza Vamos lá Começar a encher Aquele outro Vandito Ali agora De sacos De munição Também Deixa eu só Voltar lá Na base Vou guardar Isso aqui Pra que eu Andar com o carro Cheio Aqui agora Mais selvagem Ali agora Mas agora Eu não preciso Já foi Já Agora eu preciso Dos Colossal Coisa que eu Não vou fazer Correndo Aqui agora Não vou Sair Procurar Ali pra trás Tinha um Podia tentar Pegar aquele um Ali era Zumbi Achei que era um Colossal Que eu tinha Passado ali Agora Beleza Estacionei Vai começar A encher Esse aí Agora Deixa eu só Guardar Isso aqui A gente Vai entrar Ali Tirar A infecção Parcial Já abasteceu Nosso carro Deixar Ele Reabastecido Coisa Núcleo A gente pode Pegar Alguma Aqui Por Perto Tá Coisa Se Precisar A gente Pega Aqui Perto Mesmo Só Pegar Aqui Munição De nove Milímetros E 762 Novamente Para a gente Recarregar As armas Beleza Já foi Repara Aqui Tudo Repara Essa E repara Essa Aqui Também Deixa eu Só usar Aqui Um As ataduras Só Para Recuperar Ali E Pegar Aqui Do Lanchinho Mesmo E Vamos Tirar Infecção Parcial A gente Está Show Né Ali Está Ativo Aqui Eu só Quero Vim Botar Produzir Mais Mais Munição Tá Show De bola Deixa eu Só ver Aqui Aqui Para trás Tem um Colossal Falei Como é Que eu Consigo Ir Andando Ali 100 Metros Né Está Do Ladinho Aqui É Que Eu Estou Fazendo Está Ali O O Grandão O Que Que É O Grandão E A É Não Posso Ficar Errando Tiro Assim Caraca Aí Não Né Aqui A Zumbi Chegando Em mim Não Como é Que eu Não posso Deixar A Torre Pegar Colossal Colossal Contou 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 Né Colossal Já Era Podia Deixar Chegar Ali Perto Do A Torre Acabar Atirando Se Todo Mundo Tivesse Com Armas De Assalto Ali Tranquilo Como um Plague Bloater Mas Não Estavam Entrou Zumbi Aqui Na Frente Uma Mostra Ali Agora Já Mais Zumbi Chegando Tinha Já Não Tem Mais Vamos Aqui Só Para Eu Pegar Munição Novamente Recarrega A arma Ainda bem Que está Recarregando Rápido Ali O 762 Recarregando Rapidinho Né Beleza Deixa O que A gente Vai Fazer Agora Aqui Mais Horda Chegando Elimine Infestações Para Melhorar O Moral A gente Podia Eliminar Uma Infestação Pelo Menos Porque Tem Um As Três Qualquer Coisa Acho Que Eu Vim Eliminar Essa Aqui Para Cima Certo E Ali A gente Pega Ali Se Equipe Vai Pegar Um Núcleo Naquela Região Ali Certo Tem Outro Grandão Aqui Só Que Esse Eu Vou Deixar Para Torre Levar Para Ver Se Sai Grandão Quase Me Acerta Caraca Ele Batendo Nos Carro Sobrevivente Em Apuros Apareceu Agora Missão Pessoal Leva Grandão Aí Não Contou Nada Bom Podia Ter Finalizado Ele Ali Agora Tem Mais Zumbi Por Aí Não Consegui Entrar No Carro Apareceu Sobrevivente Em Apuros Aquele Sobrevivente Que A gente Chega Lá E A gente Não Consegue Resgatar Os Caras Vamos Lá Fazer Isso Aí Então Já Pedindo Né Pessoal Deixe Seu Like Deixe Comentário Se Inscreva No Canal Se Não For Inscrito Para Estar Dando Aquele Apoio Para O Canal Né Pessoal Põe As Outras Séries Também Né Ark Survival Evolved State Of Decay 1 Certo Fallout 4 Provavelmente Tá Pessoal No Domingo Estarei Trazendo Uma Live Só Que Jogando Ali O Ark Né Em vez De A gente Trazer Um Episódio Gravado Provavelmente No Domingo Estarei Trazendo Uma Live Quem Quiser Trocar Uma Ideia Alí Ao Vivo Tal Acompanha A live Para A gente Estar Interagindo Aqui Aqueles Caras Que Não Tem O Que A gente Fazer Ixi Selvagem Na Chegada Já Vai Te Mandaram Dois Pé Na Cara Te Mandaram Ae Valeu Um Zumbi Palhaço É Ali Agora É Só Limpar O Resto Né Só Matar Pessoal Ali Tem Um Ali Aqueles De roupa Diferente Esse Aqui Também E Aquele Ali Também Sobre Evento Apuros Até Acabou Já Caraca Também Fiquei Sem Estamina Morre Lazarento Beleza Vamos Pegar O Que Tiver Para Pegar Aqui Agora Isso Aqui Só Só O Que For Útil Mesmo Pegar Mochila Ali E Esse Aqui Que Tem Beleza Só Vim Aqui No Posto Avançado Usar Um Medicamento Para Recuperar Vamos Passar Ali Naquela Infestação Agora Controlar Uma Delas Né Pelo Menos Esse Eu Podia Ter Desmanchado Já Nem Nem Guardar Medicamentos Eu uso as ataduras Eu não gosto de usar ataduras Pelo mapa Eu uso Elas aqui Beleza A infestação Está marcado Tem três Infestação No mapa Por isso Que está Ando Ali Tudo Isso Então Vamos Controlar Uma Já Aí Depois Vamos Se equipar Ali Pegar O Núcleo Pestilento Beleza A missão A gente Já Fez A gente Tem Que No agente De recompensa Depois Do Núcleo A gente Está pegando Essas duas Recompensas Ali Ativando Outras Para Estar Fazendo Vamos Ali Que é Destruir Matar Zumbi Com Fogo Eita Quase Escapotou O carro Ali Agora E aí Pessoal Vem Vem Morrer Vem Caraca Foi a Limpa Ali Agora Né Sai Morre Morre Beleza Aqui A princípio Só tem Um Berrador Conseguir Achar Ele Né Só tentar Atrair Aqui Os Zumbi Acabou A infestação Sério Matei Um Zumbi Acabou A infestação Vou Aproveitar Que dá Uma Luteada Aqui No local Então Tem os Containers Na casa Eu vou Ir no Posto Avançado Ali Agora Ó Ó Dos Eixos Velhos Erro De Principiante Pareceu Missão Pra gente Estar Fazendo O que Tem Aqui Lanchinho Bom Que eu Usei Um Ali Agora Já Depois Ah Esse Aqui É O Pegaminho Ali Que eu Não Quero Saber Mais Uma Besta Aqui Do Outro Lado Esse Último Container Peças Vambora Esse Enclave Aí Agora É Um Enclave Novo Né Caraca Lá Do Outro Lado Acho Que a A gente Vai Lá Nesses Aí Primeiro Eu Ia Pegar Núcleo Aqui Agora Vou Passar Ali No Posto Avançado Largar Aquilo Ali E A gente Vai Lá Beleza Núcleo Da Tempo Ainda Núcleo Aquela Coisa A gente Consegue Destruir Rapidinho Pessoal Núcleo Ali Não É O Foco Eu De Principiante Aí Não Sei Se É Negócio Que Ele Dá Vã Né Por Aqui É Melhor Sim É Por Aqui Mesmo Pega Ali No Posto Avançado Ali A gente Pega Esquerda E Por Ali A gente Consegue Tá Chegando Lá Nesse 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 Pessoal Que A gente Tem O Agente Recompensas No meio Do Caminho Né Mas Não Vou Ir Ali Agora Não Vambora Passar No Posto Avançado Que Eu Demarquei Para Guardar Essas Coisas Depois A gente Vai Lá Na Missão Aqui Tem Outra Infestação Já Controlando Um Mas Por Enquanto Tá De Fazer Quando Não Tiver O Fazer Né Por Enquanto A gente Tem Tido Missão Ainda Porque Não Não Tá Com Todos Os Enclaves Né Que Pode Ter No Mapa Por Isso Que Ainda Tem Tido As Missão Legal Para A gente Tá Fazendo Não Ficou Parado O Mapa Aqui Para Nós Chegando Já Beleza Chegando Só Guardar Só Que Isso Aqui Eu Já Vou Fazer Isso Reciclar Já Não Tem Para Que Está Guardando Vou Pegar Mais Um Molotov Aqui E Partiu Missão Aqui A gente Tem Aquela Van Tem Mais Uma Van Aqui Né Essa Fica Distante Para Vim Buscar 500 Métodos Vamos Ver Ali Né Converse Com John Trey Do Enclave Dos Estes Velhos E Descubra Descubra Né Que Eles Estão Precisando Que Estão No Posto De Combustível Ali Beleza Cheguei Aqueles Zumbis Ali Vão Vim Vai Né Com Certeza Morre Que Linha Para Morrer E É Mel Cadê Tu Nossa Aprendiz Idiota Ray Bateu Nessa Picape Alargou Para Atrás Quando Apareceu Uma Horda Será Que Você Pode Me A A Recuperar As Peças Que Ele Deixou Para Atrás Sim Né Sabia Que Era Isso Aí Só Para Contar Eu Estou Bem Valeu Por Perguntar Aqui Vai Ter Outra Van Agora Por Aqui Vamos Lá Vai Ter Um Colossal Ali Pode Matar Ele Né Só Deixa Deixar 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 No Automático Né Na Rajada A gente Tá Com o Cara Junto Que Tem Que Chegar Ali Acabando Com Colossal Não É Uma Van Não É Uma Picape A galera De Zumbi Ali Passar Esses Cara Aqui Primeiro Tem Mais Vindo Lá Né Tem Um Colossal Que Não Tem Sempre Tem Um Colossal Né Nessa Missão Não Vai Ter Dessa Vez Nossa Esse Aqui Eu Vou Terminar De Pegar Esses Aqui Eles Não Me Incomodar Beleza Assim Eles Não Me Incomodam Né Pelo Jeito Dessa Vez Não Não Tem Colossal Caminhonete Está Detonada As Peças Combustível Né Vamos Pegar Já Vamos Limpar Esse Local Aqui Tem Que Acompanhar Ele De Volta Deixa Só Largar As Coisas Aqui No Carro A Gente Já Vai Fazer Isso Combustível Guarda Isso Aqui Beleza Só Pegar O Restante Das Coisas Que A 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 e de volta, né? Vambora. Estamos chegando aqui na base deles. Entregar as peças, vem cá, meu. Toma aí as peças, né? Com certeza, valeu. Eles continuaram neutro e agora deixa eu ver o que eles têm pra negociar. Molotov. Aqui veio o zumbi. Só o galãozinho de combustível aí, já era. Vambora. Deixa eu ver o que eu vou fazer, né? Tá com um bom tempo ainda. Não sei se eu vou pegar um núcleo lá naquele canto. Certo? A gente destruiu um lá daquele canto já. A gente pode estar indo lá, pegar outro lá naquele canto agora. Já que eu tô aqui em cima, né? É só passar aqui no... Posto avançado. Beleza. Cheguei. Pegar aqui as coisas. Guardar ali o que tem pra guardar. Deixa eu ver se precisa abastecer aqui o carro. A gente já abastece, né? Já vou abastecer já. Deixa eu só abastecer aqui. Provavelmente eu vou na potência, né, pessoal? Um bloqueador de odor. Certo? Deixa eu pegar isso aqui. Vou botar esse molotov pra cá, porque aí eu guardo ali, ó. O restante ali das coisas já. O Nick se recuperou da fadiga lá agora já. Tá. Isso aqui eu vou deixar. Isso aqui eu vou reparar. Repara a espada. E repara essa arma também. Munição de 9mm pra gente recarregar ela. Agora aqui o que eu preciso? Eu preciso de uma arma... Pesada. Nosso canabo, certo? Usar aqui a atadura novamente. Um bloqueador de odor. Vou levar um raidinho dessa vez, que facilita mais ainda minha vida. E pegar dessa... Disso aqui. Beleza? Qualquer coisa eu acho que eu vou levar 3 molotovs só. Já pra eu ter mais... Espaço, certo? Pra poder pegar as coisas lá agora. Beleza? Esse núcleo aqui é o que a gente vai estar pegando ali agora. Vamos nessa, né? Pra dar tempo de a gente pegar. A gente deixou coisa lá pra cima pra lutear ainda. Não sei se vai dar tempo de pegar agora. É por aqui que dá pra subir pra lá ou eu entrei errado aqui agora? Entrei errado, né? Um pouco mais pra frente. Aqui eu consigo chegar ali. Sai. Beleza. Beleza. Por aqui agora. Agora eu tô certo. Acho que ir por aqui é mais rápido que eu fazer a volta na estrada lá na frente. É melhor ir por aqui mesmo. Sai. Vai, beleza. Ah, louco. Acho que ali o núcleo agora vai ser tranquilo, né? Eu faço ele chorar a primeira vez. Ativo o rádio pro zumbi ir lá pra fora. E a gente termina com a brincadeira. A barragem aqui agora. Ah, beleza. Chegando. É um núcleo aqui que é aberto o local, né? Eu não coloquei a arma pesada. Vou largar o rádio aqui assim mais ou menos. Vou usar essa. Fazer a primeira. Se o zumbi não me atrapalhar aqui agora, né? Beleza, já que veio o rádio lá fora. Vou pegar esse aqui já que veio aqui. É só esperar a fumaça parar. Já tá na segunda aqui agora. Demora um pouquinho mais, né? A gente já finaliza o núcleo ali agora. Só mais um pouco. Vamos lá que o rádio vai acabar. E eu acho que veio o selvagem. Beleza, núcleo pestilento destruído. Deixa eu vir uma galerinha pra cá. A gente tocar um... Um molotov aqui e a gente levar uma... Uma turma já. Tem mais um zumbi aqui na volta? aqui não né material 556 combustível né a gente vai levar tudo que der pra pra levar aqui agora deixa eu só guardar aqui guarda isso aqui guarda isso aqui beleza combustível eu vou ter que guardar barulho de mais selvagem aqui na volta tem mais amostras aqui pra pra pegar beleza e beleza o problema é que meu inventário já tá cheio né pessoal tá daquele jeito já o troço não tornou em área segura ainda porque falta uma área aqui pra beleza beleza foi que eu não vou poder limpar ali agora lugar que ainda tinha ficado vários containers ali agora né ali a cabana tal é não vai dar para levar agora tudo o negócio é voltar aqui nesse posto avançado pegar alguma coisa ali por perto mesmo comerciante ambulante de que de remédio né a gente tem que voltar a tempo ali de conseguir negociar com ele remédio combustível e munição né remédio que a gente pode mesmo que a gente esteja cheio fazer cura né tudo mais combustível combustível a gente faz molotovia né e as munição ali a gente vai guardando eu quero ter um estoque de munição o máximo que der para eu ter para eu ter mais um núcleozinho ali rapidinho fica fácil aí quando a gente tem recursos no começo é difícil mas quando a gente tem os recursos aí para estar utilizando e a gente já está com sobrevivente evoluído fica bem tranquilo vamos embora só não fui ali por causa do inchado tá ruim ali agora podia acabar com o colossal podia mas deixa aí para o próximo episódio vamos acabar com o último colossal que a gente precisa 300 metros já vamos chegar eu vou passar em algum lugar aqui para gente fazer um loot também antes da gente voltar lá para negociar ainda estou com um bloqueador de odô né pessoal para vocês verem como é que foi rápido o bloqueador de odô ele dura cinco minutos guardei tudo eu vou ter que voltar aqui de novo a gente pega ali ó os lanchinhos né esse aqui eu guardo, esse aqui eu guardo 5,5,5,5,5,5 ali eu não vou nem tirar munição de dentro dela essa aqui se eu não me engano eu vou só conferir isso ali, isso aqui eu posso reciclar isso aqui eu guardo, isso aqui eu guardo deixa eu só confirmar tá eu acho que essa aqui é que é automática isso, essa aqui que é boa aí que me falaram de botar potência nela para deixar na base certo porque ela é automática só então é uma boa arma para deixar com sobrevivente só meter potência nela reciclar essa faquinha ali também já que eu trouxe ela aqui que é que eu quero né os lanchinhos aqui para nós deixa eu só ver onde que eu vou pegar aqui alguma coisa ele pode ter medicamento, mas acho que eu vou aqui na depois a gente passa na depois a gente passa na base larga ali as coisas, pega uns itenzinhos para negociar e vamos ali no comerciante ambulante aqui ó tem que vir aqui que está vindo a galera já para cima aqui ó nessa passar isso aqui vamos usar o lanchinho morre beleza foi né fazer, ah tem zumbi vivo aqui no chão não tinha visto que tinha zumbi ali tem mais zumbi vindo aqui, morre pegar esse container item de luxo morre aqui está o último container beleza, mais item de luxo tá, aquilo ali eu posso deixar a peça ou não preciso, vou ver o escritório ali do lado também para a gente estar pegando olha esse aqui né só dois containers e a gente já vai voltando para a base já ó mais um livro livro de serviços públicos aqui ali tem zumbi no chão nem vi né voltei a fazer busca e ele foi mais um item de luxo beleza, vambora sobrevivente já está exausto né pessoal 35 minutos já utilizando ele já câncer foi usado aí intensivamente né a gente usou legal ele a gente tem que passar no posto no posto não né nossa base que a gente larga ali algumas coisas pegamos alguns itens para a gente trocar com com comerciante ambulante certo certo e aí a gente vai lá porque a gente negocia algumas coisas com eles e já compra ali o saco de medicamentos que ele vai ter certo a gente compra o que der ali para estar pegando certo a gente gasta mas já recupera a influência já acho que por aqui dá para passar né vou fazer um atalho aqui beleza tem que voltar antes da ponte ali na frente isso ó capotamento é comigo já voltei bem antes da ponte já voltei bem antes da ponte nem qualquer coisa era só passar por baixo ali né se não conseguir voltar antes da ponte a gente consegue chegar lá igual a gente consegue chegar lá igual sobrevivente em apuros é isso eu não vou fazer agora a gente está fim do episódio já tá beleza vou estar encostado nesse que eu acho que consigo descer ela pela porta consigo entrar ali depois né também isso aqui passa para lá isso ali também isso aqui passa para lá isso aqui isso aqui item de luxo vou pegar mais item de luxo ali antes da gente ir esse material esse nosso carro aqui ó o falcão né é isso é o falcão de fogo deixa eu só pegar mais uns itens de luxo aqui acho que vou pegar as mochilinhas aqui mesmo doze libras doze libras e mais um item de luxo beleza partiu ali ó comerciante ambulante ver o que ele tem para nós onde é que ele está lá para o lado próximo vídeo né pessoal que aparecer de missão a gente vai fazer acabar com aquelas infestações e tentar aí lutear ir atrás de mais 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 recursos mesmo que a gente não precise ir atrás de mais quanto mais melhor se a gente pode gastar sem ser se preocupar com isso metros chegar aqui carro já está arrebentado passo eu arrebentando um pouco mais só vim ali que o zumbi está vindo se eu não pegar ele não vai deixar eu negociar tranquilo aqui cheguei como está indo negociar vamos olha o que eu falei aí né os medicamentos a gente já negocia aqui tudo com ela ela vai ter influência ali ainda para a gente estar pegando aqui tudo que eu trouxe ali pegou ainda bem que ela andou até aqui ó me ajudou hein fica aí eu tenho que carregar um para lá para cá beleza ela me ajudou pegar esses esses kits de primeiros socorros também e é isso aí né o restante eu não preciso 300 numa cura eu não vou pagar até virou o dia já começamos a noite já até isso aí já aconteceu aqui agora beleza né vou chegar ali agora guardar esses medicamentos para eu fazer aí algumas curas da peste já mais algumas prontas um inchado ali o problema é que vai ter um selvagem ali pertinho da base né o problema é que tem um inchado perto dele ah peguei já não tem mais porta resolvi o problema tranquilamente vai teleporta para cima do carro ali logo guarda isso ali não tem problema a gente vai fazer a gente vai fazer cura da peste ali agora tem que gastar logo senão depois eu não depois eu não me lembro acabo me esquecendo aí de fazer uma duas três aqui vou fazer uma cura em massa aqui que já está uma adiantada já olha aí ó tranquilo né 15 em material tá show aí nossa situação mas é isso aí pessoal o vídeo já ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like compartilha o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando se inscreve no final se não está inscrito ainda e até o próximo vídeo fó o Tchau!